Música nova, ou melhor, CD novo, lá no Sua Música Isso aqui também rola no nosso show Alô André Merenda, Yuri Sá, Hélio, Buja, Caçopeia, minha banda Quer namorar comigo, tanta de palhaçada Eu sou da fuleiragem e não tô valendo nada Nunca é, nunca é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas o gosto é das É só botada nas cachorras, botada nas sapas É só nas, ui, só nas, ui, ei, uuuu É só botada nas cachorras, botadas nas sapas É só nas, ui, só nas, ui, vai, vai É só botada nas cachorras, botadas nas sapas É só nas, ui, ui, ei, ei Os sucessos do Tik Tok, na versão do Plagode Baiano Vambora, vambora, vambora Mais uma vez É só botada nas, ui, é só botada nas, ui, é só nas, uu Viola Banda Macedo Rafinha Torres Repertório novo no sua música Bota lá linko em duas medidas Vai, segue o tribo Quer namorar comigo? Tu tá de palhaçada Eu sou da fuleiragem E não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas se eu gostar É só botar nas cachorras Botar nas sapatinhas 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 É só botar nas cachorras Eita energia boa!